Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Ricardo e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre Fórmula 1. A gente teve o grande prêmio do Azerbaijão, quarta etapa do Mundial 2019, acontecendo ontem, domingo, dia 28 de abril. A corrida do Azerbaijão é caracterizada por sempre ser um pouquinho louca demais, né? A gente teve muitas zebras nos três primeiros anos, três pilotos diferentes no pódio, de equipes que não são do top 3. Algumas vitórias inesperadas, no caso do próprio Hamilton, no caso do Richardo. E a gente esperava algo parecido para esse final de semana, mas acabou não acontecendo. A gente teve uma corrida mais normalzinha, o que não quer dizer que a corrida foi chata. Eu particularmente não achei a corrida chata, a gente teve uma largada muito emocionante, aquelas Mercedes ali dividindo as duas primeiras curvas, foi um momento sensacional. A questão do Leclerc também foi bem bacana, né? De repente o Leclerc surgiu lá no meio do pelotão, botando um segundo em todo mundo. Era uma coisa que ninguém esperava. E também no final da corrida a gente teve um pouquinho de emoção ali, o Hamilton tentando ultrapassar o Bottas, acabou não conseguindo fazer a manobra, mas foi um momento de bastante expectativa também durante a corrida. Eu trouxe alguns assuntos para falar, a gente vai falar um pouquinho mais do meio do pelotão dessa vez, que foi realmente onde a gente teve algumas surpresas e algumas situações a se destacar. Primeiramente, o maior destaque que a gente tem para trazer do meio do pelotão é a Racing Point. A equipe teve um final de semana muito bom, muito competitivo, especialmente com o Sérgio Pérez. Pérez começou já no sábado, fazendo o quinto tempo, claro, o quinto tempo devido ao problema que o Leclerc e o Gasly tiveram, mas foi o melhor do resto, largou na quinta posição, conseguiu ultrapassar o Verstappen nas primeiras voltas, conseguiu se defender do Verstappen, que já demonstrava que o carro do Pérez estava muito bem acertado para esse final de semana. E passou ali praticamente toda a corrida naquela posição de melhor do resto, às vezes em quinto, às vezes em sexto, dependendo de como estavam as paradas da frente. E terminou, terminou na sexta posição, atrás apenas das equipes do top 3. Foi um final de semana excelente para o Pérez, o Pérez costuma andar muito bem no Azerbaijão, já tinha conseguido dois pódios. E a gente também pode resgatar a história recente da Force India. A Force India, que virou Racing Point, mas no tempo de Force India, costumava andar muito bem em pistas que tinham grandes retas, que é o caso de Baku. Então provavelmente o Pérez se aproveitou desse conhecimento prévio que ele tinha, e muito provavelmente compartilhou seus dados com o Stroll. O Stroll realmente não vem tendo um bom início de campeonato, ele ainda não conseguiu passar para o Q2, se eu não estou enganado, não conseguiu nenhuma classificação para o Q2 nessas primeiras quatro corridas. E terminou em nono. Se a gente for analisar a classificação, a gente vai perceber que o Stroll terminou 30 segundos atrás do Pérez. Então assim, o desempenho do Stroll em si poderia ter sido muito melhor. Mas a questão é que o acerto da Racing Point nesse final de semana estava excelente. Provavelmente ele se aproveitou dessa situação para conseguir esse nono lugar, conseguir marcar mais dois pontinhos no campeonato e ir evoluindo da maneira que ele pode. A situação do Stroll não é tão simples assim. As pessoas sempre vão relacionar ele também com a questão do pai dele, que é a dona do time e tudo mais. Só que ele também precisa ser cobrado, realmente o início de campeonato dele não é dos melhores. Outra equipe que merece destaque, que a gente já vinha falando sobre nas últimas corridas, é a McLaren. McLaren foi sétimo e oitavo nesse final de semana, com o Sainz à frente do Norris. Sainz a gente também tinha comentado sobre, ele ainda não tinha tido nenhum final de semana sem nenhuma intercorrência. O Sainz teve algum problema mecânico, teve problema de acidente, sempre no meio da prova, acabando que atrapalhava toda a sua corrida, e não deixava ele mostrar seu real valor. Finalmente ele conseguiu, apesar de não ter tido um sábado tão bom, ele não conseguiu passar por que três, coisa que o Orlando Norris conseguiu. Mas ele teve um domingo muito consistente, largou atrás do Norris, conseguiu ultrapassar o Norris na pista, e só não conseguiu passar o Pérez, porque realmente estava num final de semana excelente a equipe Racing Point. Mas merece muito destaque o desempenho da McLaren. O carro da McLaren parece ser realmente muito bom, muito mais competitivo do que era no ano passado, parece que o projetista lá acertou a mão de fato. O único problema é o motor Renault. O motor Renault não é tão potente, e principalmente ele não é tão confiável. A gente vê quantas vezes que a equipe Renault de fábrica acaba quebrando. A gente viu quantas vezes que eles quebraram nessas primeiras três corridas. Acabou o problema que o Huckenberg teve, eu acho que não foi relacionado a isso nesse final de semana. Mas, de maneira geral, o carro da McLaren é bom, a dupla de pilotos é excelente, como eu falei, o Sainz tem muito talento sim, ele conseguiu competir de igual para igual com o Verstappen na Toro Rosso, então ele não pode ser tão subestimado, eu acredito que ele vai conseguir entregar ainda resultados excelentes para a McLaren nesse ano. E o Norris ainda é garoto, mas parece ter realmente um potencial muito bacana para desenvolver, quem sabe, essa mescla de um pouquinho mais de experiência do Sainz com a juventude do Norris possa trazer frutos bem bacanas para a McLaren nessa temporada. Eu acredito que isso vai acontecer. Só lembrando, a McLaren é a quarta colocada no Mundial de Construtores saindo de Baku. A McLaren tem 18 pontos, a Racing Point é a quinta com 17, e a Renault, que era a favorita no início do ano, está lá atrás na sétima posição. Outro destaque também que a gente precisa mencionar nesse final de semana é o Kimi Raikkonen. O Raikkonen demorou um pouquinho para se acertar na questão dos treinos classificatórios. Aliás, a Alfa Romeo vem demorando um pouquinho para se acertar, geralmente ela não costuma, então vem nos primeiros treinos livres. Mas o finlandês e o companheiro dele, o Giovinazzi, também conseguiu passar por Q3. Acabaram conseguindo o acerto ideal do carro no finalzinho do sábado. Conseguiram boas posições, mas acabaram tendo muito azar. O Giovinazzi já estava certo que ia ter punição, mas o Raikkonen acabou desclassificado do treino de sábado porque ele teve irregularidades na asa dianteira, acabou tendo que largar dos boxes. Mesmo assim, o Raikkonen fez uma corrida muito consistente, aquela corrida que o piloto não aparece na TV, mas por algum motivo ele conseguiu chegar em décimo. E o Raikkonen fez isso, ele chegou na décima posição, conseguiu marcar um ponto. Ele é o único piloto, fora a galera das três grandes, que conseguiu marcar pontos nas quatro corridas até agora. Um começo muito bacana do Raikkonen na Alfa Romeo. O carro parece que está melhorando, o Giovinazzi também está se acertando com o carro. Ainda não conseguiu marcar seus primeiros pontos, muito provavelmente se não tivesse a punição, acho que ele teria conseguido nesse final de semana. Pode ser que o futuro também esteja um pouquinho brilhante para a Alfa Romeo. Vamos ver como as coisas se desenvolvem nas próximas corridas. Fato que o Raikkonen está guiando mais do que eu esperava até. Eu tinha um pouquinho de dúvidas sobre como o Raikkonen ia voltar para uma equipe do meio do grid. A gente sabe que ele tem problemas com motivação, ele é meio largadão, mas ele está sem pressão, está andando tranquilo e está entregando resultados. Marcou todos os pontos da Alfa Romeo até agora. Vem sendo importante para o desenvolvimento desse carro. É sim um dos destaques do meio do pelotão nesse início de temporada como um todo. Pois bem, indo falar um pouquinho da parte da frente do grid, não tem muito de diferente o que comentar. Falar da Ferrari, a gente tinha um pouquinho de expectativas sobre o time italiano conseguir finalmente derrotar a Mercedes nesse final de semana, mas não foi possível. muito por conta do Leclerc, o Leclerc que era o cara que estava liderando o rendimento da Ferrari nesse ano. Teve um erro bobo, um erro desnecessário no sábado. Como eu comentei, ele já tinha uma volta rápida no Q2, já tinha conseguido uma volta rápida com os pneus médios e acabou tentando melhorar o seu tempo, passou do ponto, bateu na barreira de pneus. Pessoas erram, pilotos erram, os melhores pilotos também erram. O problema não é esse. Eu acredito que o Leclerc vai aprender muito com essa situação. Ele tem esse perfil, esse perfil mais maduro. Acho que isso não vai ser nenhum tipo de problema para a sequência da carreira dele, mas as pessoas não podem ignorar isso. Pessoal que está ignorando, dizendo que a Ferrari fez a estratégia errada. Não. A Ferrari tinha que tentar alguma coisa diferente porque o Leclerc estava a órgão de oitava. Se ele fizesse a mesma estratégia que todo mundo, ele ia chegar em quinto e não ia ter nenhuma chance de brigar. Assim, teve ali algum momento na corrida que parecia que poderia brigar, mas acabou não dando certo de qualquer maneira. Só que é importante bater esse martelo, principal responsável pelo final de semana ruim, acho que é ruim o Leclerc chegar em quinto com a Ferrari que ele tinha, é o próprio Leclerc. A Ferrari não tem nem 20% da culpa que o Leclerc teve nesse quinto lugar. Sobre a Mercedes, mais uma vez uma aula de como executar, como conquistar os resultados, principalmente na questão do sábado. A gente sabe que a pole position é muito importante nos dias atuais da Fórmula 1, por conta de toda a questão da turbulência que os carros que vêm atrás têm. A Mercedes teve aquela sacada excelente de sair antes do que os outros carros, mas ficar esperando lá do ladinho para deixar todos os carros passarem e conseguir ficar no vácuo deles. Já começou ali todo esse baile que a Mercedes deu na Ferrari e uma corrida sem erros, tanto do Bottas quanto do Hamilton. E aí a gente sempre tem que destacar o cara que termina na frente, derrotar o Hamilton é uma situação muito difícil. A gente sabe que o inglês tem um talento acima da média e o Bottas foi lá. Mais uma vez conseguiu se equiparar no ritmo de corrida ao companheiro de equipe e conquistou a segunda vitória dele nessa temporada. Sai de Baku como líder do campeonato. Está com a moral lá em cima. Eu acho que nesse momento o Bottas tem a consciência que ele consegue competir de igual para igual com o Hamilton em determinadas situações. Mas vamos ver. Se eu tivesse que colocar um favorito para o título, com certeza ele seria o Hamilton. A gente sabe que quando o Hamilton volta, geralmente na segunda metade da temporada, ele volta completamente focado, completamente determinado a ganhar. E quando ele está nesse modo mais sedento pela vitória, ele é um ser humano praticamente imbatível nos dias atuais. Então, vamos ver aí o que as próximas corridas nos reservam. A gente tem o grande prêmio da Espanha daqui a duas semanas. A Ferrari foi muito bem na pré-temporada lá, mas parece que as condições climáticas vão estar um pouquinho diferentes. Talvez isso favoreça até a Mercedes. Não sei. Vamos ver o que acontece. Por hoje é só, pessoal. A gente volta daqui a duas semanas. Continua acompanhando o nosso trabalho lá no blog e também os nossos vídeos aqui no YouTube. Beleza? Até mais, galera! Tchau, tchau!